Olha aí gente, continua esse ato, essa manifestação a favor do comércio, para que o comércio, os comércios voltem, o comércio de Petrona possa voltar, tá certo? Muita gente orando aqui, pastores evangélicos, fiéis das igrejas, e é aqui na praça do Bambuzinho, do Bambuzinho do outro lado também, é muita gente, muita gente. A igreja evangélica, nesse ato aqui em Petrolina, contra esse lockdown que está acontecendo em nossa cidade, não são, eles não são a favor do lockdown. A igreja evangélica orando, clamando a Deus, de joelhos. Presença da Guarda Civil Municipal, presença do Segundo Mestre também, presença da Ampla, da Guarda de Trânsito Militar, da Polícia Militar também, de trânsito. E tem muita gente, muita gente aqui do outro lado, aqui ó, Bambuzinho deixando aqui a praça do Bambuzinho, do outro lado também, muita gente orando. E agora vamos ali para esse outro lado aqui, da Souza Filho, continua, muita gente orando aqui ó, peraí. Muita gente orando, clamando a Deus de joelhos. Por essa situação difícil, qual mundo se encontra, e aqui em Petrolina não está sendo diferente. Avenida Souza Filho, gente, Avenida Souza Filho, lá do lado de Bambuzinho tem, aqui tem muita gente orando, continua. Avenida Souza Filho, gente, Avenida Souza Filho, tomada por irmãos evangélicos, pastores evangélicos, igrejas evangélicas, clamando a Deus, né, em relação a esse momento que estamos, momento difícil que estamos vivendo. E esse movimento, lógico que é contra o lockdown aqui no centro de Petrolina, que tem prejudicado muito os comércios, os pais e família, tá certo? Enfim, todos que trabalham ou que são proprietários de lojas aqui no centro de Petrolina. Eterno é Valdo Alves.